E ontem aconteceu a primeira formação de roça da Fazenda 14. Tiago Ramos, Bruno Tálamo, Débora Albuquerque e Chay estão na roça. E essa formação, como já era esperado, foi acalorada. Tiago começou a discutir com Bruno e o Tomás se meteu, frustrado com o voto dele. Tomás acabou contestando a atitude do peão, apontando incoerência. O Bruno tentou argumentar sua decisão. Vamos ver aí, vai. Na minha visão de covarde, hein, mano? Por que você ia puxar? Pronto, foi uma consequência da sua atitude isso aí, Bruno. Qual a minha atitude? A sua consequência da sua atitude de votar em mim. E o que tem a ver ele com você? Porque ia ele. O que tem a ver ele? O que tem a ver? Não, ele ia... O que tem a ver que você não estava nem ameaçado? O que você mesmo falou? Primeiro que ele não estava nem ameaçado. O que é que eu isso, o que eu aquilo? Mas na hora de conversar com o Tiago, eu estava te protegendo. Não, mas o que tem a ver você na história? O que tem a ver? O meu voto com você foi por mim que eu falava de grupo, não é um grupo? Mas você foi com ele, você não está entendendo? Não, não, eu votei nele porque eu percebi que ele estava se afastando de mim. Por que eu fui votar na Deolane que estava se afastando de você também? Não, mas a Deolane eu nunca votei tanto expectativa. A gente teve uma troca legal, conversou. Agora você eu entregaria tudo, qualquer tipo de livramento, qualquer tipo de situação. Só o que eu estava fazendo, senão eu ia estar na roça agora se você não tivesse votado em mim. Não, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você só faz... Não, não faz... Eu sou sujeito óbvio. Eu falei, gente, que isso ia dar confusão. Depois da votação, todos os ânimos ficam mais aflorados ainda. Você quer mais notícias da Fazenda? Olha o Carcode aqui na tela. Aqui, aqui, aqui. A ponta... A câmera do celular... Pro Carcode que está aqui. Olha o Carcode, eu sou a louca do Carcode. E está lá a coluna do Díria, Gabriel Sorrentino, tem tudo sobre a Fazenda, vale a pena. Dá-lulas...